Caralho, leca! Deu o Dragoso Vlogs! Uhuuu! Valeu! Fala, galera! Tudo bem com vocês? Tia Nini aqui, está começando mais um Dragoso Vlogs! Yeeey! Corre, negado! É a transição! Então, pessoal, vamos atualizar a vida, né? Atualizar esse vlog aqui, né? Atualizar a vida... Seguinte, eu... Eu era vendedor, né? Não sei, todo mundo não sabia, vocês não sabiam, não importa, mas não sei. Era vendedor, trabalhava, aí eu fui dispensado, né? Aí, tipo, deu uma semana, eu entrei em outro emprego já e saí de novo em mais uma semana. Porque, cara, o trabalho é meio marcente, meio estressante, sabe? Até peguei o sistema, peguei o que tinha que fazer, a rotina. Mas, cara, é estressante, cara. Acho que eu não ia conseguir, assim, fazer esse trabalho bem legal pra empresa. Então, sai logo pra não prejudicar ninguém, até porque a vaga era urgente. É bom pra mim... É bom pra mim e bom pra empresa. Ah, eu tava estudando Android, não, Java. Aí me veio uma oportunidade aí, né? Eu consegui me inscrever num curso de Android, vou fazer de noite. Começou ontem, cursinho de Android pra programar. E outra. Aconteceu um negócio mó legal ontem. É... Pra quem não viu o vídeo, tá aí no card. Cara, eu me encontrei com a Jéssica, minha ex-namorada. Mas, tipo, não é só um encontro. Cara, ela é professora de lá, velho. Cara, a Jéssica é professora lá, mano. É mó... Cara, que da hora, velho. Tipo, ela é professora doida. Ela é minha professora, velho. Caralho, é tipo o mundo da voltas, hein, Tchanini? O mundo da voltas... Porra, ela é... E, cara... Ela é mó legal, velho. Mó gente boa pra caralho. Quero ser professor também, velho. Ser professor é maneiro. É o meu objetivo de vida, ser professor. Quero ser professor, ensinar pros alunos lá, aturar os alunos, dar nota vermelha pros alunos. Tudo, velho. Preciso dar zero pra todo mundo ser bosta aqui também. É, mas é isso. Aí eu vou dedicar esses dois meses, mais ou menos, de curso, né? Pra ajeitar aí, pra fazer esse curso direitinho. Depois disso, eu começo a procurar trabalho de novo. Corre negado, é a transição! Então, resumindo, é isso. Saí do emprego, consegui outro, saí de novo, consegui um curso, vou fazer. Se pá, eu faço o IFB também. Lá já é três cursos de uma vez só, que é o IFB de manhã. Só que é só em junho, né? O destrancamento. E faço o outro lá de noite e pronto. Aí vai ser uma loucura, loucura da vida. Mas a gente tem que aguentar pra coisar. Aí aqueles objetivos lá do vídeo anterior, que tem uns vídeos anteriores aí, né? Aqueles objetivos aí vai ficando um pouquinho mais distante assim e tal, mas... Eu vou conseguir, vai. Vou conseguir. Vou ganhar meu um milhão de reais. Não, um milhão é pouco, né? Vou ganhar meus cinco milhões de reais, assim, pá, numa lapada só, tá? Aí eu vou ficar rico. E vou ficar de boa por um tempo assim, trabalhando. Porque, cara, a pior coisa que tem é ficar parado em casa sem fazer nada. Você sai só pra fazer algum exercício físico ali, porque tem que fazer, né? Saúde. Mas volta e não tem nada pra fazer. Aí você estuda um pouco, você lê um pouco, assiste uma série. Mas cansa, vai ficar em casa aqui, assim... Ah, muito, muito cansativo. Eu queria estar trabalhando, sabe? Atendendo os carinhas do suporte ali do TI, assim, resolvendo os problemas. Ou ensinando os alunos fedorentos, velho. Nossa, isso é muito legal, né? Corre, negado! É a transição! Bem, galera, eu acho que é só isso mesmo. Vou ficar enrolando vocês não, tá? O vídeo, então, vai ficando por aqui. É só isso mesmo. Falou, os abraços e até mais. Fui-se!